O problema de falta de combustíveis, principalmente na capital, aconteceu, segundo a Agência Nacional do Petróleo, por dificuldades na chegada de etanol ao estado, tanto a nidro, que é misturado a gasolina, como hidratado, vendido nos postos, por causa de problemas operacionais nas usinas do interior de São Paulo, e ao fluxo intenso das estradas por onde trafegam os caminhões, transportando o combustível. Os estoques do sistema de distribuição não conseguiram dar conta do consumo que aumenta nesta época do ano. As bombas ficaram vazias em mais de 20 postos da grande Florianópolis. A gasolina já foi reabastecida, mas o problema do etanol e diesel continua, trazendo preocupação e prejuízo aos empresários. Mais de 50 ou 60 mil reais de prejuízo em decorrência da falta do combustível. Se nós aumentamos aqui o turismo na cidade de Florianópolis e, consequentemente, o número de veículos, então teria se programar para ter um fornecimento maior de combustível. Talvez isso não tenha sido feito e nós estamos sofrendo as consequências por falta dessa programação. A Agência Nacional do Petróleo promete regularizar a situação a partir de hoje. Apesar do transtorno, o preço da gasolina não deve subir.